Bom, seguindo aqui essa série especial do Canal de Jogos, hoje é Pinóquio, segundo a sugestão de vocês. Eu só ouço o que vocês pedem, vocês sabem disso. E é Pinóquio. A fada azul prometeu conceder um desejo a Gepetto se o Pinóquio ganhar os emblemas. Herói, sincero e generoso. Difícil. E eu acho difícil. Não acredite nele! Esses ugros são espertinhos. Vamos nessa. O negócio aqui é você… Que viagem é essa, véi! Que isso, cara? Isso não aconteceu no filme? Esse cara aqui que tá com um negócio em mim. Segura o tijorro! Eu não bato, eu não bato! Não é igual Hércules. Ah, e por que os patos não atacam você? Lá vem o pato para ver o que é que há. Meu Deus. Opa! Opa! Que isso, já peguei muitos bônus incríveis aqui. E aí? Como é que eu saio daqui agora? Exola! Exola é pra cá. Meu Deus! Aqui de novo! Pega ele, pega ele, pega, 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 pega! Lá vem o pato. E aí, cara, tá adorando esse jogo, meu Deus do céu. Muito obrigado pelo Pinocchio. Ué, mas aí eu entrei numa vila mesmo? Uma arruela? Eu volto e tô aqui nesse otário. Ué, tô preso no loop infinito. Que isso? Tem uma paradinha aqui pra… Opa! Gostei! Vou pegar mais vida aqui, ó. Curti. Meu Deus, uma chaminé, uma fumaça me mata. É proibido fumar. Essa gaivota. Eita! Pinocchio adora escorregar, velho. Meu Deus. Meu Deus! Caramba, cara! O outro botou o Guarachu pra eu cair no chão. Não era isso? Ó! Olha que caminho miserável. O cara tem que ficar passando por cima das casas ao invés de ir reto. Eu só quero ir pra escola. E aí? Como é que eu desço aqui? O jogo só tem dois botões. Pular e correr. O contato que o jogo continue me jogando pra cima… Mano, eu fico tomando dano de fumaça, velho. Tipo, eu tô perdido. Me perdi indo pra escola. Saúde, eu tô. Nem eu, velho. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. Ah, cara. Parece que eu tô num loop infinito. Já passei por aqui. Mano, que jogo difícil. Me ajuda aí, ô… Pinóquio. Não sabe o caminho? Você é burro? Opa! Gostei, hein? Opa! Que isso? Eu peguei três coisas? Eu peguei os três sem querer. Muito bacana. Empolgante! Como é que eu pulo aqui em cima, que o Pinóquio não consegue pular em alturas incríveis? Ai. Opa! O cara me ajudou, o gato me ajudou. Tentei passar ali, não consegui. Vai variar! Esse menino, cara. Esse menino ainda vai morrer na… Qual o sentido? Pera aí. Eu vou ter que virar aqui nessa ruela aqui, mano. Não tá… Quero ir pra escola. Escola! Aí. A fada de novo. Como é que é o negócio? Opa! Fui alguma coisa ali. Fui merecedor. Ih, rapaz. Ele pegou meio e jogou fora. Ó o grilo, ó o grilo. Rapaz, é sempre assim. Esses gameplays assim no meio… Legal, vamos nessa. Ó, ele bate, ó. Ele não só bate, como ele se defende, ó. Top demais. O que é isso, cara? Eu fiz… Morri. Vou tentar fazer igual ao filme? Tô de paraquedas. Como é que eu morri de paraquedas? Dá pra pular aqui. Entendiorno. Otário! Ele… No filme, ele pula nesses bichos aqui. Cara, eu tenho que espantar todos os personagens daqui pra eu ver o show. Porque senão eu não consigo ver show nenhum. No filme, ele… Tipo assim, ele tá tentando tirar esses imbecis daqui, né? O que eu tenho que ficar fazendo aqui, mano? Caraca, é inacredit… Matei um? A barata morre pra me encostar. Por quê, mano? Por que vocês não se importunam? Vocês não importunam uns aos outros e não ao grilo? Acabou? Glórias a Deus. Meu Deus, era só matar tudo. Memorização. Braço, braço e chute. Braço, braço e chute. Braço, braço, chute e chute. Eu vou contar para vocês. Boneco eu sou, mas sou assim. Quem quiser me examinar. Não há cordões em mim. Não há, não há ninguém que faz minha… Ih, rapaz. Girar, girar. Cara, que interessante, mano. Girar, girar, bacinho pulado e chuta. Nossa. Me deram… Finalmente, cara. A fada zoa ajudou o Pinóquio a escapar de Stramboli. Preocupado, o Diapeto vai procurar pro Pinóquio. Tô indo bem, hein? O jogo aqui é maneiro, hein? O cocheiro grita. É tudo de graça, me sigam. Gritou, espulheta. João Honesto envia Pinóquio à Ilha dos Prazeres. Eu já tô na Ilha dos Prazeres? Que isso, rapaz? Não vamos fumar aqui não, hein? É proibido fumar. Aqui não é lugar de fumar, não! Meu Deus, esses meninos… Ó, o cara tá soltando dinamite pra todo mundo. Meu Deus. Você não me ajuda não, cara? Você é meu amigo. Meu Deus. Nossa, é muito bicho. É muito bicho não, muita criança. Pega um balãozinho. Up! Altas Aventuras… Ué, não vai ser fácil não. Vai ser complicado. Tem que ir embora. Ai, rapaz. Quase morri. Mano, a saída dos Prazeres é bizarro. Olha aqueles policiais. E aí, e aí? O que é isso? Foi pro céu? Meu Deus. Ó, abaixa. Tem outro carrinho ali que vai aparecer. Apareceu. Dificuldade. Meu Deus, pulei fora do carrinho. Abaixa. Abaixa, abaixa. Ai, 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 ai. Ah! Mano, que jogo mentiroso, velho. Não é possível. Ele é só uma criança. Não fica difícil do nada. O jogo era bem de boa, bem tranquilo, bem legal. Aí ele fica difícil. Olha isso. Tem coisa que tá no lugar que você não consegue pegar. São coisas incríveis que acontecem. Olha isso! Galera, por favor, se inscreve no canal aí. Quem puder, se for novo aí, se inscreve. Quem já tá inscrito, dá o like aí. Porque, cara, olha o que eu passo. Olha o que eu passo pra entretenimento do público. Olha o que eu passo pra entretenimento do público! Ah, é pra ser apelão, é pra ser engraçado, né? Vocês querem comédia, né? Tá bom. Comédia, né? Comédia, 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 comédia! Ó, consegui. Salvei porque eu não sou burro. Meu Deus, salvei num lugar terrível! Tá. Agora eu tô mais tranquilo porque… Não tô tranquilo. Caramba, são coisas que você tenta explicar e você não consegue, cara. É um jogo feito pra você morrer! Impressionante. Olha só, rapaz! É legal demais morrer no Pinóquio! Opa! Opa! O cara é vilão? Esse cara aqui é vilão? É mestre? É mestre? Não entendi, não entendi, não entendi. E se eu ficar aqui no cantinho? Coisas viram… Viram coisas aqui? É bem interessante porque… Hã? Tem uma área segura aqui. Acho que aqui no cantinho é segura, ó. Eu sou a adolescidade! Ah! Aqui no cantinho vem esse carro, filha da mãe. Mano, esse cara é zoeiro, né? Ah, você é zoeiro, né? Olha isso, tudo me acerta! Qual o objetivo dessa parte desse jogo? Será que o objetivo é pular esses 27 carrinhos? Se for, eu vou morrer. E aí? Era só um survival, é isso? Porque eu não tô conseguindo me mexer mais. Temos que escapar antes de que ele se transforme em um burro, né? Maluco! Porque eu tenho que avisar o Pinóquio, grito, grilo. Olha o Stromboli aqui! Olha o burro, olha o burro! Olha o burro do Shrek! Não é nem o Stromboli aquele ali. Aquele ali é o cara da ilha e eu confundi. O Pinóquio de rabo! O que é isso? Sai fora, Sombra! Shadow! Ih, Stromboli! Por que eu tô falando de Stromboli? Não é Stromboli, é o cara da ilha. Esqueci o nome dele, é o cocheiro! É o cocheiro! Não é nem o cocheiro, é o parente do cocheiro! Ih, rapaz, agora... Aí eu tive complicações internas aqui que eu voltei tudo, meu querido amigo. Corre, 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 corre! Não! Ui, nossa, agora eu fui ninja! Uma dádiva dos ninjas! O Pinóquio fazendo parkour, velho! Rapaz, os bichos pulam! Eu nunca vi bicho pular! Caraca, os bichos pulam! Os bichos saem! Ah não, cara! Que impressionante isso! Parece o Mr. X do Resident Evil 2! É assim, o Pinóquio é o melhor filme pra ensinar a criança a nunca falar com estranho. Porque você sai de lá com o nariz de burro e enfrentando um... Me solta, cara! Vai ser uma longa jornada isso aqui. Aê! Ih, rapaz, eu não tenho mais medo de vocês não, otários! Mano, essas gaivotas aqui, velho! Os caras falam assim, ah, a gente não tem mais nada pra inventar, tá ligado? Vamos botar umas gaivotas, nada a ver, pra bater nele. Porque a gente não tem mais nada pra inventar pra bater nele. Ê, rapaz, o cocheiro! É mestre? É mestre? Ah, ó! Olha só, olha a estratégia! Eu vou cair! Otário! Parece que essa criança vai formar burro na tua casa. Quer dizer, não faz isso em lugar nenhum. A carta da fada azul dizia que eles foram engolidos por uma baleia. Em casa, o grilo não acha ninguém. O que tá escrito ali? Uma carta cai. De onde? Sem explicação. É a fase da água. O que é isso, cara? A física não tá presente aqui não, hein? Parece que aqui a física não está presente. Vambora. Meu Deus, se eu caio naquele abismo ali, acho que eu morro, hein? Não. Ah! Ah! Entendi, rapaz. Entendi. O que acontece? Pra ficar no chão, eu preciso de uma certa quantidade disso aqui, ó. Olha lá. Cinco, seis, sei lá. Porque aí são pedras, na verdade, né? Eu lembro que no filme ele bota isso aqui no bolso, mano. Pra poder ficar no chão, tá ligado? Caraca, genial isso aqui, hein? Tô perguntando, por que eu tô indo pra cima e pra baixo? É porque eu só tenho duas e continuo aqui, não entendi. Ó, vida. Vida é bom. Ai! Ó o peixe-leão ali. Ih! O que é isso? O que é isso? O Pinóquio ri? Uma baleia chamada Monstra engole o Pinóquio. O Pinóquio tava procurando o Geppetto, a Cleo e o Fígaro. Vambora, tem que correr do bicho, que o bicho tá correndo. Corre que o bicho tá atrás de mim. Nossa, ela tá muito perto, ela tá muito perto, ela tá muito perto. Sai daqui, pega o bicho, pega o rabo do bicho. O leão não pode pegar, porque o leão é brabo. Ai, pega! Não, não, não! Esse bicho aqui, ele é rápido, ó. Ele vai embora. Tem que olhar pra bem longe. Bem legal. O bicho é verde, me ajuda mais. O bicho é verde, mas… Ah, faz parte do jogo. Como? Pergunta Geppetto. O Pinóquio teve uma ideia incrível. Faremos ela nos espirrar. É ele. Ele. O nome da baleia, a baleia, pra vocês que não sabem, é macho. Só que se chama Monstro. Não sei o que eu faço aqui. Como é que a gente resolve então essa situação? Posso bater na caixa? Vai passar. Ah, preciso pegar lenha pra fazer ela… Ah, vou pegar lenha pra fazer ela… Ah, tá. Nossa, o jogo é maneiro, hein, cara. O jogo é bem legal. Pô, jogo bem legal, cara. Tem que pegar lenha pra fazer a bicha dar um peteleco e morrer, entendeu? Quantos que eu tenho que ter? O jogo não fala? É uma quantidade assim, adivinha aí. Tem uns lugares que é assim, fica aí, morre aí… E eu não vou explicar pra você o que tá acontecendo, não. Cara, tipo, simplesmente… Como é que eu vou passar nesses espinhos aqui? Não dá, é pequeno demais pra pular. Calma. Não! Ué! Ah, é aqui, rapaz. A jangada. A jangada do GP até ali. Só que pra eu ir ali, eu preciso de 25 paradinhas. Morri. Ah, mano. Ficar catando caixa em jogo é brincadeira, né, cara? Fala sério, cara. Ficar catando caixa. Ficar catando madeira, mano. Eu sou de madeira! Galera, é o seguinte. Vou catar madeiras aqui. Até a próxima jogatina aí. Comentem aí os jogos que vocês querem que eu jogue. Tô sempre ouvindo a sugestão de vocês. Deixa o like aí, por favor, porque ajuda demais no projeto. Se inscreve também. E vamos nessa, cara. Vamos tentar achar caixas de madeira. Sendo eu o menino de madeira. É… Impressionante.